Salve, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, estou aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou aqui, no Cadete, do Thiago, e ele falou para eu testar o carro, ver como é que é, como é que é o comportamento, e falar alguma coisa a mais sobre o carro, ele vai explicar também o que foi feito no escapamento, eu acredito que ele falou mais ou menos no último vídeo, mas hoje está de dia ainda, vai ficar melhor a qualidade de imagem e tudo, fechou? E aí, Thiago, fale mais sobre o Cadete. Hoje eu não vou falar nada disso, que eu não vou fazer. Quem quiser saber do Cadete tem que assistir. Então, assiste o último vídeo, deixa o like, e é isso. Agora eu vou testar o carro, vou ver se eu vou curtir o carro, porque ele curtiu, vamos ver se eu vou gostar para nós dar uma negociada. Para quem não viu ainda, de dia. E foi feito uma ponteira, gente, que eu vou colocar no meu carro também, é uma ponteira que, tipo assim, tira quase todo o barulho esportivo do carro. Não, tira todo o barulho. Tira todo o barulho, fica muito silencioso. E como a gente viaja, meio frequentemente, vamos dizer assim, o carro com o escapamento assim, ó, é complicadinho, viu? Agora eu vou dar para o Thiago segurar, porque eu estou sem meu suporte. E é isso aí, espero que vocês gostem e bora de rolê. Você não vai colocar aqui, ó. Não, mas você tem que mostrar o rolê na frente também, né? Ah, tá. Então eu vou segurar assim. Ficou segurando essa bike, né? Vou fechar um pouco o vídeo, para não... Vamos lá, vamos por onde? Vamos por baixinho, né? Vendo essa volta lá em cima. Olha essas espirradas. Não tem quem não olha, viu? Sem bancada. Fechar mais um pouco o vídeo, ele vai dar um calorzinho, mas é para não zoar o áudio, enquanto a gente não tem aquela condição de comprar os equipamentos top. Fica lá atrás do Gol, hein? Ih, rapaz. Foco dinâmico. Tem uma luzinha lá dentro, né? Tem uma luzinha lá dentro, né? Música Cuidado com o meu freio aqui na BS Eu também não, não Olha o Fusca Olha o projetinho lá do... É regtop eu acho o nome, né? Sei lá, é um Fusca Mas o teto foi cortado e colocado aquela... Vamos pelo centro, sei lá Vamos por aqui por baixo Não, tem que dar a volta ali embaixo Então, vamos ter que dar a volta Então, mas vamos pro lado, hein? Pode ser Acabei de sair do trampo E vamos fazer um projetinho Não projetinho, vamos dar um talentinho no cadete hoje É um jet ali Não, Virtus É Olha que essa porra derrapa, cara Eu também Mas relaxa que eu tive o Celtinha, rapaz O Celt é leve, porra Sim, mesmo assim Ele só tinha disco Só tinha freio na frente O Celt é mola leve Nossa, olha esse carro dando que pipoca Eu fico inconformado com isso Bora tirar aquele abafador A vontade é grande, mas ultimamente Tomei sem condição Bom, gente, vamos ajudar a bater aí mil inscritos no canal Tipo, a visualização A gente já passou de 92 mil visualização no canal Mas inscrito é pouco que se inscreve Então Se quiser me ajudar nessa parte Eu fico ali Dá aquela abridinha na janela Só pra dar um Só pra dar aquele talentinho no som Daí vai Olha esse carro, velho Não tem condição Agora vamos ficar de boa Que tem a famosa Rotam ali na frente Nem tenho medo, nem nada Mas só por... Tá vendo lá? Tô Vou até passar com o carro desengatado Só pra ter certeza Nem tenho medo, assim Mas só Olha o astro imaculado aqui no trem Imaculado? É Olha o filme aqui Não, não é processo Direito autoral Direito autoral não é Imagem, né? Direito autoral é de imagem? É, mesma coisa Passa de boa Se acelerar muito Olha o cara Tá espetizinho, rapaz Que bom De boa É, esse carro aqui arranca sorriso, viado Não é possível Sobe em segundo Um gato preto Um gato preto Entendi Entendi nem pra você ser o carro Ultimamente Entendi nem pra você ser o carro Ultimamente É, foi Golzinho Vou pegar um desse aqui Esse golzinho aí É o desistir, né? É pagar 30 mil Só com um segundinho Só com um segundinho Estaciona Ó Agora você estaciona Estaciona? Exatamente Por quê? Porque eu quero dar um pega De novo Eu nem testei ainda Testou sim, cara Acho que ainda não Vou só descer a principal aqui Era aí que eu ia descer, filho da mãe Eu sei que você quer descer Por isso que eu vou descer Você me deu o total de verdade Pra ter esse... Para com essa porra Com o carro capota Ah, tô sentindo Ó, tem um pequeno feriado Parece aqui, ó Deu o quê? Um feriado Não, é normal Um carro antigo O escote do meu pai também é assim Opa Não sei se conseguiu filmar a reação da galera Mas a galera ficou meio que em choque Não, é que eu sou o cara meio conhecedor Não, o Lucas manja bem das pistas Não, mas quem relaxa é que eu tenho meu truque Para não precisar ficar na fila Não se engano, irmão Cerveja, hein? Não sei, nunca mais Não sei Coloca o reduzido, deixa o carro aí, tem uma lombada aí, não tem? Nossa, aelhança, você coloca o reduzido, solta o pé aí, deixa, que vai dar o alto, que é o focão Solta o embreagem, tá? Já soltei, soltou tudo? Sim, mas tem embreagem soltei, é que eu não encartei em segundos Pera aí, não sei se... Ó, dá tipo em terceira aí, gato Ainda mesmo assim, eu não tô em dois caras, esqueci, tem que entrar com os estravados Pra quem não sabe, eu já testei esse carro, tem vídeo, só que eu não postei porque, como a gente tava na BM E o microfone do celular não é nada bom, péssimo Aí, não ficou bom, eu resolvi não postar pra não ter um conteúdo muito, ah, só gravei e joguei, entendeu? Tem uma mulher que tá me encarando, anda tia Anda, anda Tô caçando em segunda, só não toca, Demar, a gente tá na autoescola, porra Não é por isso, você falou, anda em segunda que ele vai dar pipocada, eu tô caçando a pipocada aí Volta pra segunda, porra Quer que eu te ensine a dar uma bocada no meu carro? Ó, até quarta, só anda em quinta pra economizar, porque a situação tá feia Pagando 4,20, 4,29 É, arranca o bagulho aí 4,20, 4,29 no preço do Lidros, lindo, não dá pra ficar bozando muito Ó o outro cadete ali, prata Ai, liado Esqueci dessa porra Ó, a roda de original, prata Parece que é o Sport aquele, né? Não Na roda não é original Sport? Não, pô Vamos dormir O Sport ele tem uma roda difícil Não, é a mesma roda, só que ele tem um capu com uma abertura branca Não sei, mas a roda daquele ali, né? É a mesma roda do meu O Sport? Dormir que eu não sou muito... O Sport é o GLS Sport Fecha um pouco o vidro agora Não conseguiu É, não sei, cara Pô, tô nervoso Para aí, pare Pare ali Eu quero dirigir É, pipocada eu não sei dar direito E eu vou encostar agora pra deixar o Thiago dar aquele toque É isso Espero que vocês tenham gostado do tipo de vídeo Se gostarem Deixem o like Se inscrevam E repassem esse canal Ajudem a notificação aí Pra gente bater Um inscrito logo E daí eu acho que a gente já vai ter um Reconhecimento maior Vai ter um conteúdo Mais da hora pra gravar A galera vai começar a conhecer Vai liberar mais carro É isso Fechou? Tchau Tchau Tchau